Boa noite, irmãos. Feliz sábado para todos. Hoje está sendo um sábado diferente, porque é o nosso primeiro encontro, assim, digamos, de maneira um pouco mais oficial. O pastor Benjamin foi convidado para poder estar aqui próximo e decidimos pegar carona nessa estadia dele aqui para que ele pudesse contribuir conosco aqui nesse final de semana. É sempre bom quando temos alguma atividade, porque isso também faz com que os processos de evolução de trabalho aumentem bastante. Então tivemos aí uma ou duas semanas bastante agitadas para poder concluir aquilo que era necessário ser concluído para poder realizarmos essa pequena convocação. O nosso objetivo a partir do próximo ano é termos pelo menos uma convocação dessa por mês, se assim o Senhor permitir. E eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a todos, especialmente a equipe IAG, e a equipe do Felipe também, que já é praticamente a equipe do IAG também, pelo engajamento. Para que tudo pudesse se concluir, tiveram pessoas que trabalharam ontem o dia todo, a noite toda e o dia todo e pararam agora, encerraram agora as atividades, os meninos aqui no estúdio. Então eu agradeço mesmo, assim de coração, pelo empenho e pelo esforço de cada um. Não vou nem mencionar nomes, porque eu acredito que todos de igual maneira, se atuaram ou não, em tempo permanente, foi uma atuação valiosa. E eu só posso agradecer a Deus, e também agradecer ao Senhor, por Ele estar, por Ele estar colocando esse espírito, de serviço no coração de cada um, que tem servido nessa causa. Isso aqui, há pouco mais de dois meses atrás, não tinha nada senão terra aqui. Em tão pouco tempo, e com muito esforço, conseguimos avançar bastante. Então eu agradeço, muito mesmo a equipe IAG, todas as pessoas que têm colaborado, com uma oração, ou colaborado de qualquer outra maneira, com o nosso trabalho. Hoje é um dia de felicidade, e eu vou guardar minhas lágrimas para o final do ano, porque é o final do ano, que a gente vai inaugurar a escola, propriamente dito, mas, são poucos anos que a gente começou a atuar aqui, e realmente ver como tudo tem andado tão rápido, ainda mais que eu acompanho tudo, bem de pertinho. eu só posso dizer que eu vejo a mão de Deus, em cada detalhe. E, que o Senhor possa nos dar um bom final de semana aqui, estaremos juntos nessa noite, amanhã durante o dia, e amanhã à noite. Os banheiros lá atrás, vocês vão ver que ainda, carece de alguns ajustes, rejunte, etc, mas, os dois rapaéis fizeram aí uma força tarefa, para poder pelo menos ter um banheiro aqui perto, para se estivesse chovendo, qualquer coisa, temos assistência ali. Vamos fazer o possível, para que nós possamos manter o ambiente limpo, porque amanhã vai ser sábado, nós não vamos ter, nós não vamos limpar hoje à noite, então se todos puderem colaborar conosco, para que amanhã também tenhamos um ambiente limpo, eu agradeço muito. Bondoso Deus, querido e amado Pai, que habita nos mais altos e sublimes céus, entretanto, habita também com o coração contrito e abatido. depois de uma semana tão agitada, com tantas atividades e afazeres, encontramos esse pequeno oásis, nessa sexta-feira à noite, onde podemos ter o privilégio de comungar contigo. Pedimos uma bênção especial, querido Pai, sobre cada pessoa aqui presente, nós de fato não sabemos quais lutas cada um enfrenta, nós não sabemos quais pesares os corações aqui podem estar enfrentando nesta noite, não conhecemos as angústias íntimas que cada um passa, mas o consolo que temos é que o Espírito Santo sabe, e Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Se há em nosso meio, querido Pai, alguém que careça nesse momento do toque especial do Espírito Santo, para trazer ânimo, para trazer ânimo, felicidade, para trazer gozo, que o Espírito Santo possa agir. que esta possa ser uma noite, querido Pai, que esta possa ser uma noite, querido Pai, de vitórias, uma noite de conquistas, uma noite de restauração de laços, que o Espírito Santo possa achar livre acesso, não só nessa estrutura física, mas nas estruturas espirituais do nosso coração. Tome, querido Pai, querido Pai, cada pessoa aqui nesta noite em suas santas mãos, nos recolha sob suas asas, como a galinha faz com o pintinho, que o Senhor nesta noite possa também, de maneira especial, falar através do Pastor Benjamim, que ele venha a ser um conduto de bênçãos, e que somente a verdade, pura e cristalina, possa ser ministrada aqui nesta noite. Que o homem morra e vá ao pó, mas que o Seu Espírito possa ser exaltado nesse dia. Te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Bom, é claro que esse nosso santuário, né Rafa, não ficou nem aos pés do templo de Salomão, mas afirmo, demos o nosso melhor. Essas madeiras aqui, são madeiras que o Ariel recolheu lá nas serralherias, que o pessoal joga fora. E aí ele catou os cavaquinhos e fez. Bom, e tudo aqui, por mais que esteja bonito, com bom gosto, essas placas aqui, que são de tratamento acústico, não são de enfeite, é de lã de rocha, e a madeira é de pinos, que os meninos mesmos talharam aí. Então, procuramos fazer o melhor, dentro das nossas possibilidades. Mas nós sabemos que, na verdade, não é isso que engrandece o nome de Deus. O que engrandece o nome de Deus, não é a beleza física de um templo, mas é a singularidade de um coração, que está disposto a fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Nessa noite, nós temos o privilégio de ter aqui conosco, nosso querido Pastor Benjamin. Acredito que a maioria já o conhece, de vídeos, de qualquer coisa assim, mas eu fico feliz que a nossa primeira oportunidade de inaugurarmos aqui o nosso estúdio, seja com a pessoa que estimamos, uma pessoa que tem dado passos expressivos na fé. E com certeza, o Senhor poderá continuar usando muito mais o Pastor Benjamin, à medida que ele for cedendo cada vez mais espaço no coração. Então, que Deus possa continuar usando, conduzindo a vida do Senhor, a vida da família, e que o ministério agora, junto à obra de sustento próprio, possa só começar. Amém, em nome de Jesus. E afinal, há um ministério pastoral a ser atendido também nesse meio, né? Que Deus possa continuar abençoando o Senhor. Cumprimento a todos com uma boa noite, feliz sábado. É um privilégio para mim estar aqui. Me faltam palavras para agradecer a Deus, para agradecer também muitos irmãos que, desde quando eu e a minha família tomamos a decisão de seguirmos um ministério de sustento próprio, nos abraçaram, nos acolheram, nos amaram, abriram as portas para que nós contribuíssemos com o chamado que Deus tem para nós. e nesta noite estar aqui para mim é muito significativo, é muito simbólico. Alguns aqui conhecem a minha história, a luta para ter tomado essa decisão, principalmente a minha esposa, dá um oi, Adriana. Eu tenho dois filhos e um ainda está numa fase de desenvolvimento. Minha esposa está grávida e torcemos para que seja uma menininha, mas para que seja feita a vontade de Deus, né? Se vier um outro menininho, será uma alegria enorme também para nós. E atualmente estamos nos Séves, fica em Santa Maria de Getibá, ali no estado do Espírito Santo. Aqui do lado, como diz o mineiro, né? Aqui pertinho. E atualmente estamos lá, cuidando da parte acadêmica, da escola missionária que temos, da parte espiritual do campus também, juntamente com o Daí, que é o diretor. E o Silverino fez o convite para eu estar aqui com vocês neste final de semana, nessa reunião, neste encontro. E eu aceitei prontamente, porque para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Queridos, eu quero, assim, nesses poucos dias que eu estive aqui, compartilhar as impressões que eu tive. Eu fiquei impressionado com algumas coisas aqui no IAG e coisas que acontecem lá no Séves também. O espírito de abnegação, o espírito de serviço, é uma coisa assim, um tanto quanto constrangedora para que nós não fiquemos numa posição de ociosidade, de indiferença. São vidas sendo entregues a Deus. É muito lindo. E ver tudo isso crescendo e acontecendo de uma maneira tão rápida, tão veloz, duas coisas eu consigo compreender. Primeira coisa, a mão de Deus está conduzindo. Segunda coisa, Jesus em breve voltará. O tempo urge. Pessoas estão perecendo nas trevas. Um povo precisa ser reavivado e despertado. Deus, neste sentido, por mais que Ele controle todas as coisas, o tempo, a história, e no tempo de Deus, certamente, todas as coisas se cumprirão, os Seus designos se cumprirão, Deus tem pressa. Deus tem pressa. E eu vejo a expansão veloz, a entrega de irmãos, a renúncia, o espírito de abnegação. E eu vejo que pessoas estão se preparando para se encontrar com o Senhor. E louvado seja Deus por isso. E não no espírito egoísta, mas desejosos de se prepararem para prepararem outras pessoas. Estão se preparando para servir a Deus mais e melhor. Para servir ao próximo mais e melhor. E é este o sentido da vida, muito mais no tempo em que nós estamos vivendo. Eu tenho aqui algumas ovelhinhas durante o meu ministério institucional. O Carlos e a sua esposa, Ariane, eram membros lá do distrito do Centro Educacional de Presidente Prudente. E hoje estão aqui. Eu conheci a Jal Daniel e a Márcia também. Outras pessoas que eu conheci durante o ministério, o Léo, a esposa também. Dentre outras pessoas aqui, diversos irmãos, e é uma alegria reencontrá-los. E eu quero compartilhar uma experiência, queridos, que para mim foi muito marcante no encontro que teve lá no sítio Ararat, do irmão Mauro Carnassale. Eu estive lá participando do congresso que teve, do encontro, cheguei a palestrar, mas teve algo que me tocou profundamente. Eu estava juntamente com o pastor Joeli, um pastor conhecido de vocês também, e uma pessoa com uma filhinha, um tanto quanto distante, apontou para o pastor Joeli e disse assim, olha filhinha, é um pastor e ele está aqui no nosso meio e ele crê como nós cremos. queridos, essa experiência eu confesso que nunca saiu mais do meu coração e ficava ecoando, ecoando essa experiência, porque eu percebi nesses encontros que eu participei ainda no ministério que por mais que vocês tenham figuras que podemos entender até como uma figura pastoral na direção, homens de Deus, modelos, pessoas espirituais, eu via um rebanho sem pastor. É claro que o nosso sumo pastor é Cristo, mas eu percebi essa necessidade e essa carência ainda no ministério de que ministérios e institutos precisavam de uma figura pastoral. Nos Estados Unidos é muito comum ministérios de apoio à igreja, instituições terem figuras pastorais, mas isso aqui no Brasil não é comum, na verdade não existe, não existe. e Deus então começou a trabalhar no meu coração, começou a me chamar para que eu estivesse no meio de vocês, não da minha parte, não fui eu que estava nas trevas e fui chamado para a maravilhosa luz, não foi uma autoeleição, foi um chamado da parte de Deus e Deus tem me chamado para estar no meio de vocês e com humildade tentando colocar a mão na massa junto com vocês, sujar o pé de barro também, ficar queimado de sol, estar junto com vocês e amá-los e servir a Deus com o dom que Deus deu a mim, a minha esposa, de estar servindo vocês, de estar com vocês para nós juntos continuarmos este trabalho que tem sido maravilhoso, um trabalho tão expressivo para juntos nós irmos ao resgate de pessoas, uma igreja precisa ser reavivada e existe um mundo a ser alcançado e nós percebemos isto no ministério de Paulo na verdade e tem um texto que a Leuart comenta que aquilo que Paulo mais anelava mais do que todas as coisas era que os seus compatriotas aceitassem a Jesus Cristo como Salvador e isto fazia com que ele independentemente de como fosse tratado nas sinagogas fosse traído injuriado caluniado ele continuasse o trabalho mártires testemunhas em casa para os vizinhos e daí vai ampliando se Deus te chamar para outro país você vai para os confins da terra vá mas a missão é aqui é agora é onde você está muitos negligenciam os pequenos deveres pensando que só quando forem colocados nos grandiosos deveres aí sim eu serei um grande missionário não queridas nas pequeninas coisas Deus já quer te usar poderosamente e as pequeninas coisas te prepararão para as coisas grandiosas José foi preparado para ser o governador do Egito onde? limpando o chão na casa de Potifar no meio de um cárcere imundo foi ali que ele foi preparado para ser governador porque senão a ambição do cargo as riquezas do Egito o poder subiria a sua cabeça mas quando ele subiu no trono não era ele que estava sendo entronizado era Cristo e ele se torna um dos maiores tipos no antigo testamento da pessoa e da figura de Jesus Cristo então Jesus ele quer trazer o nosso foco não para o quando mas para a preparação necessária para que quando vier estejamos todos preparados é um conselho de alguém que te ama mesmo sem te conhecer não caia nessas armadilhas não caia certa vez eu vi que a gente pode então conhecer tudo mas ir para o inferno bem informado já imaginou que tristeza ir para o inferno bem informado qual que foi o sentido de nadar 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 o chamado de Cristo é para mim para você tome a sua cruz e siga-me morra dia a dia e segue-me tome a sua cruz e venha venha após mim esse é o chamado de Cristo e é claro que então se preparando e se consagrando temos que analisar os sinais dos tempos mas não coloque a carruagem na frente dos burros não faça isso você estará prejudicando certamente a sua vida espiritual e a sua influência espiritual e então acontece o cumprimento da promessa nós conhecemos aqui Atos capítulo 2 vamos ler Atos 2 versículo 1 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos aonde? no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem desde quando eles desceram para Jerusalém eles passaram dez dias Jesus acende aos céus e eles passam dez dias em união em oração em consagração então tem o cumprimento da promessa o Espírito Santo é derramado e então o Evangelho passa a ser pregado sabe o que é interessante no livro de Atos queridos? que se você pegar antes de Atos 2 nenhum sermão é pregado nenhuma alma convertida nenhum milagre é operado antes do derramamento do Espírito Santo nós temos apenas registros de sermões de milagres de Deus conduzindo de uma maneira poderosíssima a sua igreja na proclamação do Evangelho a partir do derramamento do Espírito Santo nada aconteceu antes isso nos ensina queridos que a consagração vem antes do que? da missão pastor nos dê exemplos bíblicos ah eu posso dar diversos quanto tempo João Batista se consagrou no deserto para desempenhar o seu ministério que foi rápido quanto tempo? 30 anos 30 anos e Jesus? 30 anos consagração antes de missão é claro que na missão a missão coopera para você se consagrar mas é consagração antes de missão o Silverino é professor de Paulinas e ele pode me corrigir se eu estiver errado na informação que eu darei mas entre a conversão de Paulo e a primeira viagem missionária são cerca de 10 anos sabiam disso? a gente pensa que ele entra em Damasco e já tem depois da sua conversão batismo aquela história aquele relato que ele desce no muro num cesto não é? a gente tem isso em mente mas não não foi isso que aconteceu ele entra em Damasco depois ele vai para o deserto da Arábia depois ele volta e aí tem este relato e depois ele vai embora volta para Tarso Barnabé vai atrás dele e se passaram anos e anos para a primeira viagem missionária de Paulo que interessante o que Paulo ficou fazendo? desaprendendo muitas coisas e aprendendo muitas outras de Cristo se consagrando se preparando para a missão queridos quando a gente coloca a missão antes da consagração eu teria alguns textos de Ellen White para ler para vocês mas eu não quero que fique cansativo são alguns textos um tanto quanto grandes mas ela diz o seguinte quando vamos para a missão sem consagração e obtemos um certo êxito sabe o que isso ocorre em nós causa em nós autossuficiência o serviço e a missão se tornam o nosso salvador ela fala coisas desta natureza a gente começa a se auto sabotar calma aí eu não me consagrei tanto eu não orei tanto e obtive resultado então eu vou continuar desta maneira mas ela fala que esses resultados são como palha aos olhos humanos podem ter expressão mas aos olhos de Deus não tem o seu selo porque queridos a missão é de Deus a gente tem que entender isso desde os tempos eternos o pai e o filho deram as mãos não diz isso a serva do senhor e fizeram ali um pacto que se chama nova aliança que se a humanidade caísse Cristo seria o fiador ei desde os tempos eternos ei você não estávamos ainda nem no script a missão é de Deus mas esta missão tem uma igreja e esta igreja se chama igreja Adventista do sétimo dia e Deus está te chamando para ser cooperador dele nesta missão que privilégio queridos no trabalho missionário ninguém se voluntaria você se voluntariou quando nasceu para ser um ser humano você nasceu ali e falou eu quero ser um ser humano tá eu não quero ser um macaco não você falou isso você se voluntariou para ser um ser humano Ellen White diz que todos aqueles que nascem no reino dos céus nascem como missionários a gente não se voluntaria para ser missionário nós nascemos missionários e não seremos apenas missionários neste mundo mas Ellen White fala de sermos missionários por toda a eternidade para mundos que não caíram em pecado porque eles não conhecem a graça eles não sabem o que é ter pecado e ser redimido ser perdoado ser restaurado ter recebido o poder de Cristo e vencido o pecado em Cristo eles não sabem o que é isso é um mistério e quem que vai testemunhar para eles quem que vai explicar para eles é você César é você Daniel é você Léo Daniel Jesus vai te chamar ó vai para aquele mundo lá porque eles precisam saber um pouco mais do meu amor e da minha graça ou quando Deus criar um outro mundo e falar para o Léo Léo eles são recém criados fala para eles que marcas são essas missionários por toda a eternidade e não voluntários para a missão mas sim cumprindo aquilo que é intrínseco aquilo que é natural é compartilharmos o amor daquele que tanto nos amou porque se amarmos a Jesus como nos é dado o privilégio de o amarmos ser missionário não é voluntariado é um privilégio não é verdade é um privilégio que os anjos gostariam de ter é um privilégio que os anjos gostariam de fazer mas foi confiado a nós porque Jesus te ama você entende que ele fala para você proclamar o evangelho porque ele te ama é um privilégio e ele tem nos chamado para este grande desafio e estará conosco a missão é de quem então? a missão é de Deus e ele tem te chamado para ser um cooperador mas ei reavivamento antes de reforma não é reforma antes de reavivamento fé é antes de obras perdão é antes de poder eu tampouco te condeno vá e não peques mais perdão e poder reavivamento e reforma consagração e missão não é missão e consagração certo pregador uma vez disse Alexandre que a igreja primitiva orou dez dias e em pouco tempo em pouco tempo milhares se converteram hoje nós pregamos dez dias e três se convertem tem alguma coisa errada não tem? porque queridos a obra é de Deus é o Espírito Santo que operará através de nós e em nós e operará maravilhas e Ellen White diz que não foi algo humano que aqui aconteceu foram pessoas totalmente vazias do eu cheias do Espírito guiadas pelo Espírito que cumpriram a missão e quando você lê na epístola aos Colossenses Paulo diz que o Evangelho foi proclamado a toda criatura naquela geração naquela geração para toda criatura debaixo do céu e não é este o mesmo desafio que temos? e a serva do Senhor diz que como iniciou não terminará de uma maneira menos gloriosa mas muito mais gloriosa muito mais gloriosa porque aqui foi a chuva temporã aqui será a chuva o que? serodia e nos tem queridos nos tem sido dado o privilégio de participarmos desta geração e esta obra que para nós é colossal sete bilhões de pessoas somos um pequenino povo somos um grãozinho no meio de uma areia terminará pelo poder do Espírito Santo assim como começou Deus só precisa de pessoas vazias que estejam dispostas a ser guiadas pelo Espírito e tem um texto que eu não posso deixar de ler que quando eu li eu falei esse texto pelo menos eu lerei e diz assim Atos dos Apóstolos página 51 olha a profundidade desse texto queridos manifestar êxtases espirituais sob circunstâncias extraordinárias não é prova conclusiva de que uma pessoa é cristã ou seja estou aqui vamos colocar o sermão é um momento extraordinário estou me regozijando em pregar mas isso não é prova de que eu sou cristão estou aqui louvando a Deus e sabe com uma alegria mas isto não é prova de que eu sou cristão um êxtase um arrebatamento de sentidos de sentimentos não é prova de que eu sou cristão e de que eu estou recebendo o derramamento do Espírito Santo e ela continua dizendo sabe o que que é qual é a prova santidade não é arrebatamento de sentimentos é inteira entrega da vontade a Deus é viver por toda palavra que sai da boca de Deus é fazer a vontade de nosso Pai Celestial é confiar em Deus na aprovação tanto nas trevas como na luz é andar pela fé e não pela vista é apoiar-se em Deus com indiscutível confiança descansando em seu amor fé de Jesus Apocalipse 14 12 isso que é santidade isso que é consagração isso que é ser cheio do Espírito Santo porque como eu disse quando somos cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo não somos nós que temos o Espírito mas Ele nos tem em suas mãos e quando somos cheios do Espírito queridos 12 podem abalar o mundo 12 podem abalar o mundo Deus não precisa de milhões Ele precisa de apenas poucas pessoas totalmente entregues em suas mãos o Senhor disse A sim Senhor é B sim Senhor eis-me aqui por mais que você não entenda mas você já recebeu provas suficientes de que Deus te ama e tudo que Ele pede para você porque Ele te ama ou Deus pede alguma coisa para nós para nos torturar você tem ainda uma visão de Deus como torturador como opressor remove esta visão da tua mente tudo que Deus pede para nós é porque Ele é o nosso Pai e nos ama então a morte do eu e a submissão irrestrita incondicional a vontade do Pai isto é santidade e isto é ser cheio e guiado pelo Espírito Santo e é isto que nós precisamos queridos como povo de Deus então antes de qualquer sermão ser pregado antes de qualquer milagre operado o Espírito Santo foi derramado e eles tiveram êxito na missão Felipe vai para cá Paulo você não vai para cá você vai para lá pareceu bem ao Espírito e disse o Espírito e o Espírito e o Espírito então não é ato dos apóstolos é atos de quem atos do Espírito pelos apóstolos eu queria fazer essa sugestão de alteração de nome atos do Espírito pelos apóstolos ok maravilha é o que diz o livro Atos dos Apóstolos atos do Espírito pelos apóstolos e você vê a ênfase mais de 50 vezes aparece a expressão o Espírito o Espírito do Senhor e disse o Espírito e pareceu bem ao Espírito e arrebata um e vai para lá vocês acham que não vai ter arrebatamento? vai ter arrebatamento se o verino vai estar aqui pá na China pá Rússia pá por que não? se isso aqui é glorioso e terminará de uma maneira muito mais gloriosa por que não? vocês entendem queridos? o que nós precisamos é consagração antes da missão porque quando invertemos o risco é nos tornarmos autossuficientes depois eu posso compartilhar de outra maneira este texto queridos eu quero finalizar nesta noite com um texto de Ellen White que nos apela a nos consagrarmos a cada manhã e recebermos então o cumprimento da promessa antes vamos ler Atos mesmo capítulo 2 versos 38 e 39 vocês me permitem ler mais um texto? está cansativo? posso ler mais um texto? dois então? a gente vai ler aqui o da Bíblia e depois mais dois textos de Ellen White vamos ler aqui Atos 2 versos 38 e 39 eu espero que o que o Rafael e o seu companheiro de guerra estão aí Rafael? estão despertos? não? eu falei para ele que eu ia perdoá-lo eu falei Rafael se eu te perdoo viu está ali? aí meu querido louvado seja Deus que alegria tê-lo aí conosco junto também com o não tem o Rafael e tem o são dois são os Rafaéis maravilha que alegria Atos 2 38 e 39 respondeu-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo olha agora queridos esse verso guarde no seu coração pois para vós outros é a promessa e para quem? para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe quem que está longe aí levanta a mão somos nós essa promessa é nossa isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar amém a promessa do derramamento do Espírito Santo é nossa e Ellen White diz o seguinte o tempo decorrido desde os apóstolos até nós hoje o tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo ao partir de que enviaria o Espírito Santo como seu representante não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser é porque a promessa não é apreciada como deveria se todos estivessem dispostos todos seriam cheios do Espírito Santo onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de pouco que se pense ali se virá sequidão espiritual escuridão espiritual e espirituais declínio e morte quando a gente fala pouco sobre o Espírito pouco sobre as suas ações de nos dar um novo nascimento de convencer do pecado da justiça do juízo de dons espirituais de nos guiar a Cristo em toda a verdade etc, etc edificar a igreja nos capacitar a proclamar o Evangelho queridos o Espírito Santo hoje desempenha um papel essencial fazendo com que tudo aquilo que Cristo fez tenha validade na nossa vida se a gente fala pouco do Espírito a nossa vida espiritual será seca igual um deserto se a gente prega pouco sobre isso a igreja será fria sequidão espiritual declínio espiritual e morte precisamos apreciar mais esta promessa porque é ela que vai nos habilitar para passarmos pela grande tribulação e nos habilitar para contemplarmos o nosso Senhor vindo com poder e glória e irmos para o lar o que mais nos importa queridos se não irmos para o lar então temos que apreciar mais esta promessa quando assuntos de menor importância ocupam a atenção é sinal de que está faltando o divino poder necessário para o crescimento e prosperidade da igreja ainda que oferecido em infinita plenitude o qual traz após si todas as demais bênçãos de Deus pastor eu estou precisando de bênção no casamento procure o Espírito Santo pastor eu preciso de sabedoria para educar meus filhos procure o derramamento do Espírito Santo pastor eu preciso de mais saúde e vigor na minha vida procure o derramamento do Espírito Santo porque com o Espírito Santo vem todas as bênçãos de Deus a gente fala de fruto do Espírito Galatas 5 não é? casamento você precisa de mansidão no casamento? precisa ou não precisa? amor paciência longanimidade e para educar os filhos e para se relacionar com o próximo e para pregar o Evangelho uma vez que é esse o meio pelo qual havemos de receber poder por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? qual que é o mistério? por que não falamos sobre ele não oramos por ele não pregamos a seu respeito? o Senhor está mais disposto a dar o seu espírito àqueles que lhe o pedirem do que os pais de dar boas dádivas aos seus filhos não é por restrição da parte de Deus é por falta de interesse nosso eu trouxe essa temática para que este interesse seja reavivado na vida daqueles que não tem sido para que nós voltemos caso você não esteja no foco para que voltemos para o foco da preparação para a agenda de Deus deixa que o diabo se preocupe com a agenda dele o mundo jaz no maligno ah o Papa foi ah o Trump ah o Biden ah o queridos o mundo seguirá o seu ritmo o mundo jaz no maligno eu quero saber do Espírito Santo quero saber de salvação de pessoas ser cheio do Espírito ser guiado pelo Espírito proclamar o Evangelho salvação de pessoas porque queridos entendam entendam não é Deus que prestem atenção não é Deus que está falando assim ó não chegou a hora Deus falou chegou a hora mas por que as coisas não acontecem porque nós não estamos preparados porque quando o povo estiver cheio do Espírito o que Deus faz Ele solta os ventos e as coisas vão acontecer este é o raciocínio não adianta você ficar lá na agenda do diabo se preocupe com a agenda de Deus porque quando a agenda de Deus se cumprir existe um povo preparado checklist então as coisas vão acontecer por que que lá em 1888 não teve o decreto dominical por que meus queridos respondam pra mim vocês são conhecedores da história da igreja por que porque eles rejeitaram a mensagem do alto clamor que os habilitaria a receber a chuva serodia para que os eventos finais acontecessem quem que usou ali Jones no congresso norte-americano quem que usou em que ele via no fim do congresso letras escritas como fogo daquilo que ele deveria falar quem que escreveu letras afogueadas ali foi o Espírito Santo a igreja não estava preparada por isso que o meu apelo é nos preocupemos com a agenda de Deus atos apóstolos e último texto e assim eu finalizo por que Cristo como nosso exemplo dependia tanto do Espírito Santo como eu e você não se assuste com aquilo que eu estou falando todo poder operado por Cristo pelo Espírito Cristo lendo os corações pelo Espírito Cristo andando no mar pelo Espírito milagres de Cristo pelo Espírito sermões de Cristo pelo Espírito sabedoria pelo Espírito e o mesmo poder disponível a Cristo está disponível a você o mesmo o mesmo sem tirar e nem pôr o mesmo poder está disponível a mim e a você e ele se tornou um suplicante das madrugadas não é? mesmo sendo filho de Deus sem pecado no sentido de sem ter praticado nenhum pecado caráter perfeito vida justa satisfazendo os reclamos da lei ele se colocava de joelhos perante o Pai toda noite toda madrugada e clamava o batismo diário do Espírito Santo e todas as manhãs o Pai revelava para ele desdobrava diante de Cristo os mistérios e o plano da redenção aquilo que ele deveria fazer durante o dia será que temos que seguir o seu exemplo? a serva do Senhor diz todo obreiro existem aqui servos do Senhor? sim ou não? servos e servas? todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu a sua igreja para a maturação da seara da terra o que é isso? para a preparação para um povo para a volta de Jesus manhã após manhã e este é o meu apelo para você nesta noite ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor renovando-lhe seus votos de consagração ele lhes concederá a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador ao saírem então para seus deveres diários tem eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus 1 Coríntios 3,9 amém? queridos meu apelo é para que deixemos autossuficiência que o êxito de todo o trabalho realizado tenha o cinete do Senhor foi pelo meu Espírito então será aceitável diante de Deus porque a única vida agradável diante de Deus é a vida de Cristo e se você quer viver uma vida agradável diante de Deus viva a vida de Cristo e a vida de Cristo foi uma vida guiada por quem? pelo Espírito e todos aqueles que querem se colocar no campo que querem se colocar nas mãos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus e assim temos a certeza de que pertencemos ao Senhor pelo Espírito que Ele nos concedeu e habita em nós queridos que Deus abençoe a sua vida no final você receberá uma cartinha é um apelo estará lá apelo urgente todos receberão eu quero que hoje à noite ou se você estiver cansado não faça isso tá Rafael faça amanhã de manhã leia esta carta em oração leia esta carta em oração e venha aqui com o coração preparado para falarmos sobre João capítulo 15 sem mim nada podeis fazer a gente vai meditar amanhã neste texto fabuloso que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós em nome de Jesus amém amém A CIDADE NO BRASIL